Aulão de alisamento com progressiva sem formol. Já adianto que esse vídeo tá cheio de dicas. Então se você é profissional cabeleireiro iniciante na área, se você já trabalha com alisamento e tem algumas dúvidas a respeito de técnica, a respeito de produto, a respeito de equipamento, sejam muito bem-vindos ao meu canal Ateliê de Beleza. Meu nome é Karen Cristina, eu sou cabeleireira e influencer e nesse canal você encontra dicas para aperfeiçoar o seu trabalho. Esse é o cabelo da transformação desse vídeo. Um cabelo completamente natural, da raiz às pontas, cacheado, espessura média e bem volumoso. Como transformar um cabelo de primeira? Como deixar a fibra 100% lisa desde a primeira aplicação? É isso que a gente vai ver nessa aula de hoje. Então pega papel e caneta que tá na mão e vem comigo porque você não vai se arrepender. Começando então pela higienização. Essa é a primeira parte prática do alisamento. Mas já adianto que antes você deve fazer uma análise da fibra. Não pule a análise nem o teste de mecha. É somente com a análise que você vai sentir a porosidade, o grau de ressecamento, vai investigar o histórico capilar da sua cliente, se ela já fez alguma química, há quanto tempo que ela fez essa química e qual química foi essa que ela utilizou, se ela tem queda, se ela tem ferida no couro cabeludo, se ela tem oleosidade, se é borréia, descamação. Tudo isso tem que ser analisado. Se a cliente é gestante, se ela teve algum problema de saúde recentemente, se ela toma alguma medicação. Faça o teste de mecha, trace o histórico capilar da sua cliente e aí sim depois você vai para essa parte maravilhosa do lavatório. A escolha do shampoo vai depender muito da marca que você está trabalhando. Para alisar completamente a fibra desse cabelo, eu escolhi trabalhar com os produtos maravilhosos da Lepro Cosmetics. A Organic Single Pass, que é o realinhamento capilar sem formol que eu utilizei nesse cabelo, dispensa o uso de shampoo anti-resíduo. Por isso, eu escolhi fazer um tratamento pré-química com o kit Hidrate Repair, que previne e age contra as pontas duplas, fortalece a fibra capilar e garante fios mais brilhantes e sedosos, contribuindo para o desembaraço, deixando bastante emoliência, sem contar o cheirinho incrível que essa linha tem. Ela contém ativos como a queratina hidrolisada, glicerina bidestilada, panthenol, que é o que traz a emoliência e o brilho incrível e lipídios de semente de uva, que tem ação fortalecedora, previnem o frizz, as pontas duplas. Eu fiz uma aplicação massageando, desembarassando e deixei um tempo de pausa de 10 minutos. E é bem perceptível como o cabelo recebeu super bem o tratamento. E isso não atrapalha de maneira nenhuma o alisamento. Só vai atrapalhar se você deixar resíduo do produto. O cabelo precisa estar completamente limpo, livre de qualquer resíduo na hora da aplicação da Organic Single Pass da Lepro. Então você pode sim lavar com shampoo de tratamento ou com shampoo neutro. Você pode sim, inclusive eu recomendo que você faça um tratamento pré-química, mas enxague muito bem esse tratamento antes de fazer a aplicação do alisamento. E antes de aplicar também, seque 100% a fibra. Nas minhas técnicas de alisamento, eu só aplico com a fibra 100% seca. Porque quando fica água no fio, a umidade vai diluir o alisamento. A água é o solvente universal. Então a gente tem que considerar que essa água vai dificultar a penetração direta do ativo de alisamento no fio. Porque ela vai agir como solvente, ela vai agir como diluidor. Então como a gente quer um alisamento 100% da fibra, principalmente quando é uma fibra volumosa, principalmente quando é o primeiro alisamento, a gente deve sim fazer a aplicação com o cabelo seco. É dessa maneira que eu trabalho e é dessa maneira que funciona pra mim. E eu recomendo que você faça dessa maneira também. Faça uma aplicação generosa, mexa-mexa, sem encostar no couro cabeludo. A Organic Single Pass da Lepro não tem cheiro desagradável. Tem uma textura suave, super levinha, cremosa, de fácil aplicação. Ela também entrega um brilho sensacional no cabelo. Na hora da aplicação a gente já sente isso. Ela vai auxiliar no alinhamento dos fios. Vai promover também a harmonização. Como vocês puderam ver, a aplicação é super fácil. Ela vai eliminar por completo o frizz. E ela é totalmente orgânica, livre de formol. Os ativos são naturais e vegetais. Ela não arde os olhos. Contém sua fórmula, o extrato de quiabo, aloe vera, proteína do trigo, ácido lático e também o óleo de rícino. Se você não aplicar no couro cabeludo, ela não vai causar irritação nem descamação. Nesse cabelo eu deixei o tempo de pausa de uma hora. Deixei o cabelo bem umedecido. Potencializei 20 minutos com o Fóton Lise Supreme da Lise Equipamentos. Com a luz azul que facilita a permeação dos ativos. Reduz e acelera o tempo de pausa. Justamente porque potencializa. O Fóton Lise também ajuda na entrega da emoliência e do brilho. E para finalizar o intervalo, eu envolvi o cabelo com plástico filme. Para evitar que a fibra secasse durante o restante do tempo de pausa. Feito isso, eu levo o cliente para o lavatório para fazer o enxágue total do cabelo. Não deixei nenhum resíduo. Somente com água é feito esse enxágue. Nesse momento eu não utilizo shampoo, não utilizo máscara de tratamento. E se você está gostando dessas dicas, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Clicando no botão inscrever-se. Já deixa seu like, like, like clicando no joinha. Ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos novos. E não deixe de compartilhar com os seus contatos. Com os fios completamente enxaguados, eu fiz a aplicação do Mais Liso. Que é o finalizador completo da Lepro. Ele é protetor térmico, selante, realçador de brilho. Tem também o perfume sensacional. Ao todo são 14 benefícios em um só produto. Tem uma textura fluida e ação termoativada. Ou seja, os benefícios vão se potencializar com o calor. Desemparacei com a Easy Flex. Que é essa escova ergonômica, flexível da ProArt. E para fazer o alinhamento, na etapa da selagem térmica. Nada melhor que a Elite Pro Ceramic. Também da ProArt. Todas as minhas escovas são da ProArt. A Elite Pro Ceramic tem cerdas macias e resistentes de nylon. Revestidas com micropartículas de prato. Que aumenta a durabilidade. Ela também é bactericida. O que evita a proliferação de bactérias. O cabo é emborrachado. É um equipamento leve. A cerdação de dupla altura. O que facilita a tração. O corpo é revestido de cerâmica. O que segura o calor. Aumentando assim o tempo... Quer dizer, diminuindo, né? É o tempo da escovação. Aumentando a performance. Olha só como ela alinha super bem o cabelo. O secador que eu estou utilizando é o secador Lise Supreme com 2600 watts de potência. E eu digo aqui para vocês sem sombra de dúvida. Por que eu estou falando dos meus equipamentos? Porque você precisa de bons equipamentos para desempenhar a sua técnica. Não adianta você ter os melhores produtos. Não adianta você ter a melhor técnica do mundo se você não tem equipamentos que acompanhem tudo isso. Se você tem interesse e curiosidade e quer adquirir qualquer um dos equipamentos que eu estou utilizando nesse vídeo. Ou nos demais vídeos que eu utilizo no meu dia a dia de salão. Eu vou deixar o link para compra com meu cupom de desconto logo aqui abaixo na descrição do vídeo. Então aproveita, vai lá, lê que eu sempre deixo tudo bonitinho com muito carinho para vocês. Com o cabelo 100% aliado, chega então a etapa da selagem térmica. E você também precisa de uma prancha de muita qualidade. Vou utilizar a nova versão da prancha Lise Supreme da Lise Equipamentos. Que tem cabo giratório, é um equipamento super leve. E ela vem com ajustes de 5 modalidades de temperatura. Indo até 480 graus Fahrenheit. Assim como a versão antiga. 480 graus Fahrenheit equivalem a 250 graus Celsius. Mas o diferencial dessa nova versão é que ela possui também a temperatura de 450 graus Fahrenheit. O que equivale a 230 graus Celsius. Então o que mudou aí praticamente foi a temperatura. O medidor de temperatura. Na versão antiga a gente começa com 300 graus Fahrenheit. É a menor temperatura. E a maior 480. Na versão atualizada, nós não temos a temperatura de 300 graus Fahrenheit. Equivalente a 150 graus Celsius. Nós já começamos com 340 graus Fahrenheit. O equivalente a 170 graus Celsius. Depois nós temos 375 Fahrenheit. 190 graus Celsius. 410 Fahrenheit. 210 graus Celsius. 450 Fahrenheit. Que é a temperatura que entrou aí. Para ser intermediária entre 410 e 480. O que eu achei um ponto super positivo. 450 Fahrenheit equivalem a 230 graus Celsius. E a temperatura máxima que as duas atingem. 480 Fahrenheit. O equivalente a 250 graus Celsius. Elas possuem laminas de titânio. Amortecimento nas lâminas. São 3 metros de cabo. 5 variações de temperatura nos dois modelos. No antigo e no atualizado. E também aquecimento ultra rápido. Nesse cabelão aí. Eu utilizei as duas pranchas. Na temperatura máxima. Para selar bem o cabelo. Isso reduz a quantidade de passadas. Fui trabalhando aí raiz, meio e pontas. Lembrando sempre da aplicação da proteção térmica. Porque a gente está utilizando fonte de calor. A gente não quer desidratar essa fibra. A gente não quer ressecar essa fibra. Mas a gente precisa de altas temperaturas. Para remodelar a fibra. E fixar o efeito liso. Então a Organic Single Pass da Lepro. Já fez a parte dela. Que é agir no interior da fibra. Quebrar as pontas. Deixar o cabelo suscetível ao alisamento. E agora a gente vem. Com a parte mecânica. Alinhando com a escova. E com o calor. Fixando o efeito liso. A etapa da selagem térmica. É imprescindível. Para você ter um liso definitivo. Duradouro. Com muito brilho. E depois você vai fazer somente. O retoque de raiz. Da sua cliente. Eu trabalho com mechas finas. Faço divisões limpas. Organizadas. Onde eu consigo enxergar o desenho da linha. Prancho a raiz a 90 graus. E o comprimento e pontas. A zero grau. Em direção ao chão. Faço isso detalhadamente. Até obter o selamento. Sempre digo que não existe receita de bolo. Não existe número mágico de pranchadas. O que existe. É você pranchar na temperatura adequada para cada cabelo. Até obter o selamento no cabelo que você está trabalhando. Fazendo a técnica dessa maneira. Você vai se sentir muito mais segura. Muito mais seguro. E vai entregar realmente resultados. Definitivos para as suas clientes. Em cabelos longos como esse. Você tem que se concentrar. Em pranchar raiz, meio e pontas. Por mais que é cansativo. A gente tem que trabalhar bem todas as partes. Para não acontecer de alisar só a raiz. E ficar por exemplo. Meio ou as pontas. Sem alisar. Sem alinhar. Então é de extrema importância. Que você preste bastante atenção nisso também. E vá pranchando o cabelo. De maneira organizada. Até obter o selamento. Não adianta passar poucas vezes. Pegar mechas muito grossas. Para adiantar o processo. É demorado mesmo. E é isso que vai te garantir um resultado de cabelo. 100% liso. Quando você faz o alisamento. Com a Organic Single Pass da Lepro. É totalmente opcional. Você fazer a higienização. Após o procedimento de alisamento. Até mesmo porque. A gente já enxagou completamente o produto. Após o tempo de pausa. Aplicamos o protetor térmicos. Escovamos e pranchando. Mas eu Karen. Gosto de fazer um tratamento pós química. Tanto para cuidar da fibra. Após o alisamento. Tanto para mostrar para a cliente. O resultado real do cabelo dela. Molhado. Que é o resultado que ela vai ter em casa. Quando ela lavar. Para fazer um tratamento super potente. Eu escolhi antes de aplicar. A ampola de ultradose de nutrição. Que potencializa os tratamentos. Porque ela contém ativos super concentrados. Ela é riquíssima em óleo de abacate. Óleo de uva. Óleo de coco. E manteiga de karité. A aplicação dela deve ser feita assim. Na mão molhada. E ela deve ser friccionada. O líquido. Até obter esse mousse maravilhoso aí. Super cheiroso. O mampola rende muitas aplicações. Olha só o brilho que esse cabelo tá. É impecável trabalhar com os produtos Lepro. É uma marca que eu gosto muito. Estou desembaraçando aí com a Easy Flex. De outro formato. Gente. Esse cabelo tá completamente transformado. E por cima da ampola. Após a ação de 3 minutos. Eu fiz a aplicação da máscara de nutrição da Lepro. Nutriforce. Que garante cabelos emolientes. Macios. Controla de forma natural o volume. O frizz. Ela é super indicada pra cabelos cacheados. E também. Pra manutenção do efeito liso. Porque os olhos presentes na fórmula. Vão agir como uma blindagem. Formar uma película protetora. Em volta dos fios. E deixar um resultado de liso duradouro. Com muito brilho. E muita emoliência. Para finalizar. Eu sequei esse cabelo somente com o jato quente do secador. Olha isso gente. É apaixonante. Produto de qualidade. De alta performance. Equipamento de qualidade. E uma boa técnica. São infalíveis. Pra alisar qualquer cabelo. Apliquei novamente. O mais liso. Protetor térmico. Antes da secagem. Depois que o cabelo estava seco. Eu fiz a aplicação. Do óleo capilar da Lepro. Oil Repair. Que é um óleo finalizador. Com textura leve. E aroma suave. Promove muito brilho. Ajuda no controle do frizz. Ele é rico em vitaminas. Previne as pontas duplas. Tem um blend de óleos em sua fórmula. Óleo de semente de girassol. E inca. E pra finalizar. Eu apliquei. O spray bifásico floral. Que entrega brilho e perfume. A sua fragrância. É floral. Mas também. Tem notas mais adocicadas. Como a essência de baunilha. E ele também ajuda. A promover esse brilho impecável no cabelo. Ficou surreal. A cliente saiu apaixonada. É uma perfeição. Eu quis trazer o passo a passo desse alisamento aqui pra vocês. Só com produtos Lepro. Porque Lepro garante excelência e qualidade. Já tem outros vídeos aqui. Utilizando os produtos da marca. Vou deixar numa playlist. Ao final desse vídeo. Pra você poder maratonar. Fazer o Karen Flix. Pra adquirir os produtos Lepro. Você pode entrar diretamente no site. www.lepro.com.br Ou você pode acessar o Whatsapp. A central de vendas pelo Whatsapp. DDD11. 4240 5511. O meu cupom de desconto é o Karen20. Não deixe também de seguir a Lepro. Nos Instagrams da marca. Arroba Lepro Underline Cosmetics. E também arroba Lepro Underline Hair. E para ficar mais pertinho de mim. Do meu dia a dia de trabalho. Me segue também nas minhas outras redes sociais. Eu tô no TikTok. No Instagram. No Quai. No Facebook. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Um super beijo. Até o próximo. Tchau. Tchau.